Hã, 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 hã B2R, é o bicho, moleque Trota a putaria pra ela Fazer o que? Mas é o bicho É o bicho, mané Eu fico triste quando eu vejo elas brigando É, tô boladão parar até de se falar Tão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas e prometi namorar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca E se um dia babar, deixa a porrada estancar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca E se um dia babar, deixa a porrada estancar Abusada, cheia barata, abusada, cheia barata Vixe e chuta todo mundo, vixe e chuta todo mundo Quem é que fazer na mão? Vixe e chuta todo mundo E que caia na porra, vixe e chuta todo mundo E que caia na porra, vixe e chuta todo mundo E que caia na porra, vixe e chuta todo mundo Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca E se um dia babar, deixa a porrada estancar Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Eu só fico triste quando eu vejo elas brigando É, vou bolar, dá um parado até de se falar Não, não, me culpando, me chamando de safado Porque eu curti as duas e prometi namorar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca E se um dia babar, deixa a porrada estancar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca E se um dia babar, deixa a porrada estancar E se um dia babar, deixa a porrada estancar Vixe e chuta todo mundo Quem é que fazer na mão? Vixe e chuta todo mundo E que caia na porra Vixe e chuta todo mundo E que caia na porra Nós pega, nós empurra, deixa essa porra maluca E se um dia babar, deixa a porrada estancar E se um dia babar, deixa a porra 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 E se um dia babar, deixa a porra